Doutor, eu não sei se o senhor tá por dentro, mas tem um ouvinte perguntando aqui sobre esse sertanejo que morreu essa noite após uma cirurgia, uma cirurgia cardíaca. Eu vi a notícia. Aí tem um ouvinte aqui, o João Celestino, que pergunta o que pode ter acontecido com esse cantor sertanejo. Na verdade, ele tem 41 anos, ele fez uma cirurgia, disse que tava bem, depois a cirurgia, depois ele teve uma complicação. O que aconteceu? Na verdade, eu vi o caso ali na internet hoje. Esse cantor tinha um negócio que se chama de prolapso de válvula mitral. O que é isso? Uma das válvulas dele do coração, que é a válvula mitral, as cordoalhas dela que seguram a válvula no lugar, ela fica mais frouxa. A gente chama de degeneração mixomatosa, o nome mais complicado aí, mas em suma é isso. A válvula fica mais frouxa. Então, vai causando uma insuficiência naquela válvula, ela vai ficando mais aberta. E aquilo sobrecarrega o coração. Quando você tem uma sobrecarga importante, o coração às vezes já começa a crescer um pouquinho, ele tá sofrendo pela insuficiência daquela válvula, você tem que trocar aquela válvula. Ou mesmo repará-la. E isso requer uma cirurgia cardíaca. Mas é uma cirurgia que tem que ser feita, né? Dependendo do momento que a pessoa... É esse caso. Então, vão até esclarecer muito bem isso aqui, porque vários exames de ecocardiograma que são feitos, vai aparecer lá assim, prolapso de válvula mitral discreto, leve. O que é que é isso? Nada. Porque senão vai estar todo mundo louco. Amanhã vai estar todo mundo lá no consultório. Doutor, vou ter que fazer cirurgia, vou ter que trocar a válvula. Você coloca uma circulação extracorpórea, que a gente chama, sabe? Você canula na horta e na parte de cima do coração e fica um coração artificial circulando o sangue. Enquanto isso, você injeta um remédio pro coração parar. O coração fica parado durante a cirurgia. Meu Deus. E nisso, você troca a válvula. Então, não é uma cirurgia simples. Não mesmo. Depois que acaba a cirurgia, você tem que fazer o coração voltar a bater, e aí você tira essa circulação extracorpórea, o paciente vai pro CTI e faz o pós-operatório. Então, provavelmente, o que ele teve foi uma complicação durante o ato cirúrgico, que é uma cirurgia de alto risco. Não é uma cirurgia simples. Não é coisa simples, não. Meu Deus do céu. Fazer o coração parar de bater. Tá doido? Ô, Anderson, você falou que queria fazer uma pergunta? É, eu gostaria, doutor. Eu sou maratonista. Na verdade, eu já fiz uma meia-maratona. Não vou fazer a maratona por opção. Não quero fazer. Só que todo ano eu vou ao cardiologista e eu queria saber exatamente essa frequência. O Júlio comentou sobre essa questão anual. Seria interessante porque o meu médico, eu lembro que quando eu saí do consultório no ano passado, deve ter sido janeiro ou fevereiro, ele falou, Opa, tô te dando mais um ano aí pra você fazer tranquilamente. Então, já tá na hora de voltar. Seria essa a frequência mesmo? Um paciente que não tem problema nenhum de saúde, não tem nenhuma comorbidade, não tem nada, não toma nenhum remédio, uma vez por ano tá ótimo. Então, durante um ano, as coisas podem mudar. Você tem que passar pra uma revaliação. Não é ir hoje e voltar daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Então, uma vez por ano tá ok. No seu caso, faz atividade física, não deve tomar nenhum tipo de medicamento e tal. Infelizmente, toma de pressão. É. Talvez hereditária, né? Quem é hipertenso, aí eu já não dou esse chá todo aí de um ano não, sabe? Aí, no máximo, seis meses eu já gosto de reavaliar novamente. Porque, às vezes, a pressão pode estar variando, você tem que ajustar, você tem que conferir colesterol, glicose, que são outros fatores de risco, tá? Mas quem não tem problema de saúde nenhum, uma vez por ano tá ótimo. Tem uma última pergunta aqui, doutor, pra gente fechar. O Henrique, é verdade que o infarto na pessoa jovem é mais perigoso do que na pessoa mais idosa? Não é que é mais perigoso, mas, às vezes, o infarto no jovem mata mais do que no idoso. Por quê? O idoso, às vezes, ele vai obstruindo as artérias ao longo da vida. Então, ele vai obstruindo aquilo ali aos pouquinhos. E o próprio organismo, ele vai fazendo pontes em volta ali, ele vai arrumando uma circulação colateral, que a gente chama. Então, mesmo que aquela artéria feche, você já vai ter as outras ali pra suprir. Num paciente jovem, normalmente, você não tem isso. Então, se você fecha aquela artéria, não tem por onde o sangue passar e esse paciente pode ter uma morte súbita. Paciente jovem, qual idade, mais ou menos? Só pra saber, assim... A gente tem, por exemplo, paciente jovem, a gente considera abaixo de 60 anos. Ah, é? Então, esse é o paciente jovem. Abaixo de 60, 65 anos, ele jove. Agora, a gente divide muito essa questão da parada cardíaca, de morte súbita, que todo mundo fala infarto. Infarto é quando entope uma artéria, para de passar sangue ali, naquele músculo cardíaco e vai ter um infarto. Você pode ter uma parada cardíaca por uma arritmia qualquer, um problema congênito, genético, por exemplo. Então, a gente divide muito isso. Acima de 35 anos, é muito mais comum de ser infarto. Se você tiver uma parada cardíaca, por exemplo, abaixo de 35, aí já pensa em problemas que o paciente já tem, já nasceu com aquilo. Entendi. Com 39 anos é um perigo, né, doutor? Não pode te fartar, não. É. Tô brincando. É o que eu sempre falo, né, Júlio? A gente tem que cuidar bastante, né? A questão da que a gente falou da academia, muitas vezes o paciente fala assim, ô doutor, eu posso fazer academia? Eu falo assim, não, você não pode, você deve. Você tem que fazer, porque às vezes você vira para ele e fala assim, você fuma. E ele, não, doutor, eu toquei isso de jeito nenhum. Ainda bem que você não fuma. Só que se você não faz atividade física, está tão ruim quanto. Então, não deve fumar. Mas pode ser uma caminhada também, não necessariamente uma academia. Não, não precisa ser academia em si. Você tem que fazer, no mínimo, 150 minutos de atividade física por semana. Isso é o que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Então, por exemplo, 30 minutos, 5 vezes na semana. E ela orienta também que você faça exercícios resistidos, que é a musculação, pelo menos duas vezes por semana. Por quê? Principalmente com o passar da idade, principalmente o idoso, você perde massa muscular. Então, você tem que manter essa massa muscular, ganhar um pouco de massa muscular. E tem estudos que mostram que quanto menor a massa muscular, maior o risco de você ter um infarto, maior o risco de você ter um AVC. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho